Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal, estou fazendo aqui um pós-jogo porque, vou pedir desculpa porque infelizmente voltei a jogar depois de dois meses e meio parado, quase três meses porque eu fraturei o dedo do pé esquerdo, jogando no gol né, e minha volta foi agora, e eu pensei que estava gravando tá, porque eu cliquei pra gravar, acendeu o LED do Zenfone, até deixa eu ver se tá gravando ali agora, ah agora tá gravando, deixa eu pôr mais pra cá também, e o que que acontece, infelizmente né, não gravou mas o LED ficou aceso, aí eu falei cara tá gravando beleza né, aí não gravou, e quando eu fui ver tava lá só o LED aceso, uma hora de jogo o LED aceso, Digamos assim, eu tomei seis gols, a gente fez quatro, a gente perdeu o jogo, é pelada vargem, então não era preciso esperar em defesas milagrosas, alguma coisa assim tá, até porque eu tô muito tempo sem jogar, eu joguei até com receio de machucar o pé de novo, né, fiz um aquecimento lá de dez minutos, fiz alongamento, não gravei, porque eu fiquei com medo da memória do celular, ficar comprometida né, pouco espaço e tudo mais, Porém agora né, cara, vou falar um pouco aqui dos materiais, da camiseta, da adidas e tudo mais, os gols que eu levei, realmente teve três gols assim que foi um pouquinho falha minha, Na questão de defesa, a bola batia muito aqui, porque cara, a bola é uma bola leve, extremamente leve, rápida e o kick dela cara, dá uma diferença, só que o pessoal sentiu dificuldade um pouco, mas Mas todas elogiaram a bola, tá, eu gostei bastante disso, ela não abriu muito, né, eu achei bem interessante isso, aonde imaginei que ela ia poder abrir, mas eu vou continuar acompanhando, tá, então assim, a bola me surpreendeu bastante, o pessoal, cara, todo mundo gostou, só que é questão de costume, né, que é uma bola nova, tá, é, aqui minha chuteira da Puma que eu joguei, não consegui jogar com a, com a chuteirinha lá da, Da, da ombro, né, a Premier, especial, infelizmente, tá, TF, joguei com essa daqui, não, não levei pisão no pé nem nada, fiquei mais no gol do que sair, para evitar isso, mas como era um jogo, tipo, amigável, assim, só com o pessoal da empresa, o meião da pênalti também, ele acabou descendo, tá, em algumas jogadas, eu vou ter que usar ele com fita, mas cara, o meião extremamente confortável, é, suou bastante a canela, com relação a, a canela, A caneleira da Adidas, tá, é, pelo meião não ficar muito firme, infelizmente, ficava, é, a caneleira tava nessa posição, na minha canela, aí ela do nada ficava pra cá, porque eu saía, tipo, meio que na rasteira, né, pra fazer algumas defesas, tá, é, realmente teve três gols, assim, que foi bola batida mesmo, que eu considero que o atacante lá, jogou bem, né, dos seis gols que eu tomei, Os outros três, eu vi que eu podia ter jogado um pouquinho melhor, um pouquinho mais de reflexo, mas como eu tô há muito tempo parado, mesmo, é, treinando duas vezes por semana, eu ainda acho que, né, foi um pouquinho culpa minha, assim, mas cara, é o atacante que bateu bem, entendeu, você, por mais que seja goleiro, teve algumas vezes ali, que infelizmente, pra jogada rápida, eu tive que acabar colocando a palma da luva da Rinat no chão, eu lavei a palma ontem, Então, cara, o grip dela tava umedecido, e a parte interna dela tava bem umedecida, tá, é, aqui como vocês podem ver, ó, ela tá bem escura, né, eu vou ter que lavar ela daqui a pouco, é, no próximo jogo, eu não vou lavar ela um dia antes, eu vou lavar ela hoje, vou deixar secar certinho, porque ficou meio que, dentro da luva, eu sentia um pequeno incômodo da umidade, tá, da luva, assim, porque eu lavei ela ontem e deixei secando hoje, na sombra, não fez sol, hoje fez frio, então, É, a questão do grip, cara, as bolas que vinham frontais de frente, eu, cara, sério, era meio, o pessoal até achou que eu ia espalmar, mas foi bem engraçado, tipo, pegava o chute, a bola vindo rápido, eu só parava a mão aqui, cara, fixava, tipo, o grip excelente, cara, é, cara, que aqui agora eu não vou conseguir, é, pegar, porque ela não tem esse grip, de chiclete, pra você ficar fazendo, ah, a bola não sai da tua mão, etc, até porque essa bola aqui, cara, ela é um pouco diferente, tá, Então, provavelmente, alguma outra bola mais lisa, talvez eu consiga fazer aquele esquema de catar a bola, assim, e, ó, ela não, não, não adere, ó, tão vendo, ó, até porque a bola tá bem cheia, né, e ela não fixa, né, ela também tem até uns, as micros ranhuras, né, esse tipo de bola aqui, mas, cara, toda vez que ela veio de frente aqui, eu ia fazer esse tipo de defesa aqui, ó, né, cara, fazia assim, pá, eu não sentia dor, na, na luva, A luva não escorregava, né, eu achei isso muito bom, muito perfeito, é, nesse primeiro jogo aqui, já dá pra ver que tem, realmente, de eu colocar a mão aqui, né, ela, ela realmente pegou pequenas falhas aqui nessa parte do látex, mas os dedos aqui, a ponta dos dedos estão inteira ainda pro primeiro jogo, não teve desgaste nessa região aqui, né, foi mais desgaste na parte aqui, ó, quando você vai se apoiar no chão, né, realmente, eu tentei sempre, é, com o punho aqui, né, então, até eles, poderiam melhorar aqui, colocar uma parte maior aqui, ó, certo, ah, mas por que que você não fez assim, né, pra subir e não, porque na hora do jogo, cara, o lance tá muito rápido, infelizmente aí, é, não deu bom, mas, gente, uma excelente luva, certo, me ajudou bastante, muito, 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 só fiquei um pouco meio chateado aqui por já ter, entre essas, danificada luva, mas na outra mão não aconteceu isso daqui, porque até eu sou, é, destro, né, então eu dava preferência pra me erguer com essa mão aqui, tá, mas acho que não é nada de agravante, entendeu, acho que essa luva aqui ainda dura uns 30 jogos, né, eu preciso realmente, é, investir em mais luvas pra revezar, tá, porque usar a mesma luva, cara, é óbvio que você vai explodir, destruir a luva, entendeu, mas eu gostei, tá, aqui acho que não vai, vocês não vão escutar, eu joguei com ela, é, pouco umedecida, porque ela já tava molhada, eu não quis umedecer ela mais ainda, mas dá pra sentir que quando eu faço isso daqui, ó, ela tá úmida, bem pouco úmida, certo, e não afetou, cara, então, assim, praticamente usei ela seca, ou levemente úmida, porque eu lavei e não molhei ela no jogo, eu não quis molhar, tá, próximo jogo, eu vou deixar ela secar, aqui, vou lavar ela agora, é óbvio, né, e só vou dar uma molhada antes de sair de casa, vou molhar só a palma dela, vou colocar e vou ir pro jogo, tá, então ela vai ficar mais seca por parte de dentro, eu achei chato essa parte de, dela ficar úmida ali, mas, cara, excelente grip, cara, tá de parabéns aí, a Rinat com o Omega Grip, tá, as bolas que deu pra encaixar, consegui encaixar, algumas bolas eu rebati mesmo, porque, infelizmente, ou felizmente pros atacantes, essa bola, cara, é, parecia tipo uma jabulane, sério, ela vinha e daí do nada ela mudava a trajetória, chutes de 5 metros ali da grande área do society, o pessoal chutava, a bola tava vindo assim, reta, de repente a bola caía pra cá, sabe, tipo, ela vem assim, puf, caía, ela fazia meio que uma curva, assim, até o zagueiro, cara, por duas vezes viu e falou, caramba, né, e teve também um gol que o rapaz chutou e desviou no zagueiro, aí eu realmente não consegui me jogar nem nada, porque, como eu falei, é, infelizmente, eu ainda tô com receio, por causa que eu tô recuperando de um dedo quebrado no pé esquerdo, então, e eu não tô, é, levando como se fosse um campeonato que eu tenho que pular em todas as bolas, etc, a bola que dê pra me pegar, cara, eu vou, me jogo, né, mas não deu pra gravar isso, infelizmente. Eu vou prestar mais atenção no próximo jogo, que é a semana que vem, a gente vai jogar mais cedo, sábado de manhã, e é isso, todo o material aqui, cara, foi ótimo, eu não fiz a review do calção, tá, que chegou, eu só coloquei ele, acabei ficando com preguiça, mas é um calção da Stend, eu não sei se vocês conseguem ver, com proteções na lateral, cara, confortável, frio, e, por mais que ele vá no joelho, a hora que eu caía nas defesas, eu acabei ralando um pouco o joelho aqui, que eu vou acabar consertando com um meião no próximo jogo, né, e esse joelho aqui também, eu senti que eu acabava ralando ele, mas eu vou ter que usar fita nesse meião da pênalti aqui no canguru, talvez eu faça uma análise de cada material aí durante essa semana, então, acho que é isso, eu peço desculpa novamente por não ter prestado atenção durante a gravação do jogo, tá, peço desculpa mesmo. Aqui até a bolsinha ficou úmida, ó, vou ter que pôr pra, vou ter que pôr no sol ela ou, é, colocar pra secar, porque senão você sabe, né, se não secar, pega fungo aqui e fica mal cheiro, etc. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo e foi! Ah, só um porém, é, a gente não fez mais gols, cara, porque a gente teve cinco bolas na trave, sério, na trave e daí o atacante não conseguiu fazer o gol, mas isso faz parte. Se não fossem essas bolas na trave, né, fazer o quê? Paciência! É isso, curta, compartilhe, se inscreve no canal, se inscreve lá no Instagram, vai lá no Twitter também, vai lá principalmente no Facebook, onde eu sempre tô postando vídeos aí, e obrigado, até o próximo vídeo e fui! Lembre, eu sou bem amador de goleiro, cara, então não cobre, ah, você fez errado, você não sei o que, se tiver alguma dica futuramente, beleza, se não tiver, cara, paciência, porque na hora do jogo, cara, é muito diferente, você pensa que a bola vai num canto, a bola vai no outro, aí você tenta ter o reflexo, e como eu tô, né, três meses sem jogar, realmente dá uma diferença, mas agora que eu vou começar a jogar direto, se eu não me machucar de novo, eu acho que eu vou acabar jogando melhorzinho, certo? Então é isso, né, porque no último jogo que eu gravei lá, eu acabei levando, acho que 15 gols, nesse eu só levei seis, cara, então dá uma diferença muito grande, né, isso eu achei bem legal, e jogos, jogos bem passados, né, quando eu tinha estartado no gol, eu tinha tomado, acho que só 10 gols, entendeu? E meu time tinha feito, é, 18 gols, então isso é bem, dá uma diferença, uma proporção, assim, bem legal, assim, quando o time consegue fazer gols na pelada, e quando o time, é, quando você tem zagueiro, quando você tem, é, o time jogando certinho, né, aí você toma menos gols, faz mais gols, isso é bem legal, assim, porque, cara, tem que, é, valorizar também, o time que você tá, o time adversário, eu acho que é bem importante, é, não dá pra menosprezar, aquele cara é ruim, não, porque quando você menos espera, o cara tá lá e faz o gol em você, chuta tudo errado, e aí já era, entendeu? Eu acho que, assim, o goleiro tem que catar algumas bolas difíceis, tem que, mas a maioria das bolas bem batidas, é gol, entendeu? Mesmo que você queira muito, assim, aí faz parte. Dos frangos, assim, cara, eu acho que não foi bem frango, né, eu acho que foi só uma questão de eu ainda não tá com uma agilidade melhor, por falta de jogar mesmo, não por falta, digamos, de treinar, mas eu vou me esforçar mais, e é isso, beleza? Então fui, até o próximo, e falou-se!